Bom dia, boa tarde, tudo bom turminho? Espero que sim, todos em casa, se cuidando, estudando também, pois é muito importante. Vamos para a nossa aula de hoje, correção geografia, região sudeste, finalizando, página 154 a 166. Vamos lá? Página 159, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui está falando da agricultura, pecuária, extrativismo animal, extrativismo vegetal e extrativismo mineral, que fala sobre a economia. Extração de minérios, extração mineral, que é número 5. Cultivo de soja e laranja, agricultura, número 1. Extração de madeira, número 4. Extrativismo vegetal, criação de bovinos e suínos. 2. Pecuária, pesca, 3. Extrativismo animal. Então, vai ficar 5, 1, 4, 2 e 3. 2. Releia o texto sobre a economia da região sudeste e relate que tipo de atividade econômica é desenvolvida. Na letra A, na agricultura, o cultivo de cana-de-açúcar, a soja e a laranja. Na pecuária, criação de gado bovino, suíno e aves. No extrativismo, ferro, manganês, bauxita, madeira, pesca e outros. Nesta parte aqui, nós estamos falando sobre a economia. da região sudeste. 4. Sublinhe as frases corretas. A. No Brasil, sempre existiram indústrias de transformação. B. Até o século XIX, os produtos industrializados que existiam, aqui eram importados, ou seja, vinham de outros países. C. Foi na região nordeste, que já desenvolvia a cafeicultura, que se deu início à industrialização no Brasil. D. Muitas indústrias e multinacionais surgiram no sudeste, como Nestlé e Johnson. Então, aqui vocês vão sublinhar a B e a D. E. Hoje no Brasil, as regiões sudeste e norte têm o maior número de indústrias. 5. Preenche a cruzadinha de acordo com os itens abaixo. A. Nome dado ao imenso transporte marítimo de turistas muito comum na região sudeste. Então, vai ficar na letra A, aqui, ó, transatlântico. B. Atividade econômica que movimenta boa parte da economia da região sudeste. Na letra B, comércio. C. Região do Brasil, onde se centraliza a maior quantidade de shoppings. O. C. Sudeste. D. Grande arrecadação da região sudeste, o que contribui para boa qualidade de vida da população. D. Impostos. Então, na letra A vai ficar transatlântico. B. Comércio. C. Sudeste. E D. Impostos. 6. Marque os triângulos que contêm os produtos que o sudeste importa. Aqui vocês vão marcar tecido, automóvel, combustível, calçados. Até aqui nós estamos falando das indústrias, comércio e transporte. 163. Número 1. Já sabemos que cada região tem a sua variação linguística. E a região sudeste também. Também tem. Associa as expressões aos estados. 1. Minas Gerais, 2. Rio de Janeiro, 3. Espírito Santo e 4. São Paulo. Maneiro, Paraíba, Popozuda. Rio de Janeiro. Então, é o número 2. Mano, da hora. É o número 4, que é São Paulo. Uai, eita, sou. E aí? É o número 1. Minas Gerais. Povo, pão de sal. É o 3. Espírito Santo. Então, vai ficar 2, 4, 1 e 3. 2. Escreva a resposta no quadro. Baseado nos estudos sobre a região sudeste. A. Estado que desenvolve o turismo de negócios. São Paulo. B. Estado que atrai turistas pelas suas belezas naturais. Espírito Santo. C. Estado que atrai muitos turistas internacionais e do Brasil no Carnaval. Rio de Janeiro. 3. Identifique, na imagem, o local turístico correspondente e ao estado que pertence. Essa imagem representa um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro, o Corcovado, que é o Cristo Redentor. Aqui, nós estamos falando sobre a variação linguística e sobre turismo. P. 166. Na número 1 está assim. Leia as palavras do quadro e separe-as nas colunas adequadas. Samba, ciranda, lobisomem romarias, tutua mineira, angu mineiro, carnaval e ara. Na dança tem samba e ciranda, festas populares, carnaval e romarias, pratos típicos, angu mineiro e tutua mineira, lenda, iara e lobisomem. 2. Circule no caça palavras o nome de algumas manifestações culturais da região sudeste. Aqui, nós temos catira, batuque, cuscuz paulista, ciranda, angu e samba. Aqui, nós estamos falando sobre as manifestações culturais. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam em casa, se cuidando e estudando, que logo, logo estaremos juntinhos. Um grande beijo e até a próxima.